Bom dia a todos, eu me chamo Letícia e esse é o meu relatório final que foi desenvolvido no Ambulatório Seus Araújo. Durante a apresentação vou falar um pouco sobre o que é a ranceníase, como ela é tratada e como esse tratamento contribui para a melhora dos pacientes. Bem, a ranceníase é uma doença infecciosa e crônica causada pelo micobactério leprae, uma bactéria que possui uma vida intracelular e que gera lesões na pele e em nervos periféricos, especialmente nos troncos nervosos do rosto, dos braços e das pernas. É uma doença de notificação compulsória ainda prevalente no país e o seu diagnóstico é predominantemente clínico e epidemiológico, também complementado pela baciloscopia e o exame estopatológico de pele e nervo. No Ambulatório Seus Araújo, os pacientes com baciloscopia positiva, independente do número de lesões de pele, recebem gratuitamente 12 cartelas de poliquimioterapia multibacilar. Sem esse tratamento, a cadeia de transmissão da doença é mantida. Durante o tratamento, até mesmo após a alta, os pacientes podem apresentar reações rancênicas, que são eventos imuno-inflamatórios que, se não tratados, geram as sequelas. No diagnóstico e na alta, é importante a avaliação do grau de incapacidade física, que possui três graus, o 0, 1 e o 2, que variam conforme a sensibilidade e a força muscular do paciente estejam preservados, diminuídas e ausentes ou com sequelas, respectivamente. Os pacientes no final da poliquimioterapia, mesmo com sintomas, recebem alta porcura. No Rio de Janeiro, esse indicador operacional é precário, ou seja, como podemos ver nesse gráfico, nos serviços de saúde, a alta é registrada em menos de 75% dos pacientes da corte. Por isso, nessa pesquisa, buscamos trazer evidências da eficácia da poliquimioterapia nas doses recomendadas pelo Ministério da Saúde. Nessa pesquisa, o objetivo é avaliar a evolução clínica e laboratorial dos pacientes diagnosticados com ranceníase no ano de 2018 e tratados com o esquema multibacilar no Ambulatório Sous Araújo, comparando a presença e as características das lesões cutâneas e neurológicas, o grau de incapacidade física e o índice baciloscópico no diagnóstico e no final do tratamento. Desenvolvemos um estudo retrospectivo de revisão dos prontuários. As informações coletadas foram digitadas e armazenadas em um banco de dados próprio criado no XS. As características sociodemográficas da amostra seguiram o padrão dos outros estudos. E como esperamos, em pacientes com as formas borderline-borderline, borderline-lepromatosa e lepromatosa-lepromatosa, todos apresentavam lesões cutâneas e alteração neurológica em ao menos um nervo periférico. Quase metade dos casos obteve um índice baciloscópico acima de 3, como podemos ver nessa tabela, e com algum grau de incapacidade física causada pela ranceníase. Nesses 35 pacientes cujos dados clínicos foram revisados, observou-se que o número de lesões cutâneas diminuiu, assim como o número de segmentos acometidos pela ranceníase. Ao passo que no diagnóstico, os pacientes apresentavam lesões com uma distribuição disseminada e extensa, como podemos ver nesse gráfico, na alta não mais apresentavam lesões ativas. Por outro lado, a função sensitiva permaneceu alterada. A sensibilidade é a função neurológica que se afeta mais precocemente, por ser conduzida por fibras finas, não mielinizadas ou pouco mielinizadas. Agora, dentre os 27 pacientes cujo índice baciloscópico foi preenchido no formulário, mais de 80% alcançou a alta com índice menor, como podemos ver nesse gráfico. Desses pacientes, 30% alcançou a alta com um índice igual a zero, ou seja, com índice nulo. E para finalizar, conseguimos concluir que nesse grupo de pacientes foi comprovada a eficácia das 12 doses do esquema poliquimioterapêutico multibacilar na melhora clínica manifestada dos pacientes na alta, principalmente nas lesões cutâneas e a redução do índice baciloscópico, na maioria dos casos. Como recomendação, deve-se dar atenção especial aos pacientes que apresentam incapacidades físicas por meio das ações de prevenção para evitar a progressão das sequelas. E para finalizar, eu, Letícia Lima Oliveira Souza, autorizo a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço, da Fiocruz, a publicar esse vídeo no seu site. É isso. Bem, vamos ao passo a passo a passo. Queridos amigos, vamos lá.